Deco Martins Tô se pensando em me perguntar Se o meu amor pode ser normal De corpo e alma me entreguei Oi menina, eu manso mal Ei, ei, ei Menina, contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei Seu beijo fez-me enlouquecer Pois nossa nossa igreja livre De reprisas do amanhecer Ao anoitecer É corpo e alma se inventa anos passada Tô se pensando em me perguntar Se o meu amor pode ser normal De corpo e alma me entreguei Menina, meu anjo mal Ei, ei, ei Menina, contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei Seu beijo faz me enlouquecer Ei, ei, ei Seu beijo fez-me enlouquecer Ei, ei Seu beijo fez-me enlouquecer Do amanhecer Ao anoitecer Então Ei, ei, ei Valeu, Nekon Obrigado, obrigado, Gengi Obrigado, Gengi Obrigado, Gengi Obrigado, Gengi